Atenção! Avançando Missy Morocha, na luta pela terceira colocação, vão cruzando a seta dos 400 metros finais, e na ponta hipermática, mantém ainda um corpo, um de luz de vantagem, Capofora ainda correndo, Tiger of Iron na segunda colocação, mais próximo em terceiro, avançando a Missy Morocha, na luta pela segunda colocação, foi arrancada para dentro, vão cruzando a seta dos 150 metros finais, e na ponta hipermática, mantém vários e vários corpos de vantagem, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Então, hipermática, segunda colocação, pertencendo a Missy Morocha, depois, Tiger of Iron e as demais.